Olá, amigos do canal Questione-se, tudo bem? Espero que bem, pessoal. Nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre o que está acontecendo no Haiti. É algo realmente surreal e mostra até onde a humanidade pode chegar, porque até mesmo canibalismo está acontecendo nesse país, que há tanto tempo vem sofrendo. E aí eu quero trazer aqui algumas lembranças para vocês durante esse vídeo, porque não é à toa o que ocorre no Haiti. Tem muito dedo ali, muita interferência. O Haiti tem sido um grande, vamos dizer assim, um laboratório a céu aberto para muitas coisas, para muitos testes de questões políticas e que isso vem ocorrendo há muito tempo. E não é de hoje que eu falo do Haiti. Já chegamos a falar algumas outras vezes, inclusive nós lembramos em alguns vídeos, alguns anos atrás, sobre aquele grande terremoto que aconteceu por lá. Muita coisa estranha. Vamos falar porque agora caiu lá o líder e a disputa está. Quem é que vai liderar agora o Haiti? Qual líder de qual gangue que vai liderar? Porque essa está sendo a decisão lá por enquanto. Não esquece do like, de se inscrever e deixar um comentário aqui nesse vídeo, tá bom? Vamos lá, que eu quero mostrar aqui na tela. E eu peço a vocês que vejam aí um recadinho que eu tenho, que é rapidinho, apenas 40 segundos, tá bom? Vamos lá. Como você já deve saber, eu não moro mais no Brasil. Hoje eu consegui conquistar a liberdade de viver viajando pelo mundo. Mas nem sempre foi assim. Durante muito tempo da minha vida, eu trabalhei como policial militar no Brasil. Me orgulho muito de ter servido o meu país. E também pude ver com meus próprios olhos como que é o sistema por dentro. Esse é um dos grandes motivos pelos quais eu me dedico a trazer a verdade todos os dias aqui pra você. Mas não foi fácil. Enfrentei todos os tipos de perseguições e o meu canal foi desmonetizado. Aqueles que hoje controlam o Brasil não querem ver o seu crescimento. E isso não é novidade. E se você, assim como eu, não quer mais depender desse sistema e quer essa liberdade financeira em sua vida, no final desse vídeo eu vou te contar o que eu fiz e como você pode conquistar essa liberdade. Bem, recado dado. Então vamos lá, gente. Eu quero mostrar aqui pra vocês. Você vê que esses caras que estão na tela são os caras que estão disputando ali quem é que vai liderar. Quem vai liderar o Haiti? Um dos caras aí, por ironia do destino, o nome dele é conhecido como Barbecue. Por que eu estou dizendo como ironia? É uma coisa bem bizarra. É porque no Haiti ele está acontecendo até mesmo canibalismo. Tem uma postagem aqui que o vídeo foi excluído porque realmente é um vídeo que... É assim, a gente tem que saber o que é que está acontecendo e no mínimo se ele ficasse no ar ele tinha que ficar com alguma tarja ali nas redes sociais de alerta do que continha naquele vídeo. Porque a pessoa vai estar passando a timeline dela ali e de repente ela vai se deparar com um vídeo de um gangster desses arrancando, é o que estava nesse vídeo aqui, um pedaço da batata da perna de um ser humano que estava sendo queimado no meio da rua e comendo. O cara já estava comendo ali, aí a câmera vai nele, o cara fala alguma coisa com ele e ele fala sobre o que ele estava comendo vai lá e pega esse pedaço arranca ali na hora como um bicho, literalmente. Ele se portando como um bicho e tratando um outro ser humano como um bicho também e arrancando um pedaço ali e comendo e o cara filmando. Olha o tamanho do caos que está no Haiti. Até mesmo canibalismo. Aí o rapaz tinha compartilhado e colocou, né? Aqui estão imagens perturbadores da gangue canibal haitiana comendo partes do corpo de uma de suas vítimas enquanto ele cozinhava no fogo. O líder da gangue canibal do Haiti é chamado de Barbecue e agora é o homem mais poderoso do Haiti depois do seu primeiro ministro Ariel Henry que fugiu. E na verdade, agora o que acontece? Esses três líderes aqui são das gangues diferentes se não me engano os dois aqui com cabelo preto eles são de ex-policiais esse aqui com cabelo tingido de loiro ele parece que não é ex-policial tá? Parece que o mais o do meio é o Barbecue esse Barbecue ele é um dos mais experientes mas ele talvez ainda ainda não é o mais forte dizem que esse jovem aqui com cabelo tingido é que ele tem o mais poder aí com sua gangue só que o Barbecue ele conseguiu unir outras gangues e ele tá ficando muito forte nesse sentido ele é o líder e ele como policial conhece as táticas o outro também ali do canto esse que eu tô passando o mouse aqui ele também é ex-policial e ele já foi preso ele ficou preso um tempo inclusive nos Estados Unidos porque ele do Haiti ele fazia ele ajudava no tráfico de entorpecentes para os Estados Unidos aí ele foi condenado porque ele tinha assim como no Brasil né existem fãs de bandidos e votaram nele na época e ele tinha ganhado a eleição para ser senador só que pouco antes dele assumir o que daria imunidade para ele ele foi condenado por causa do tráfico de entorpecentes e foi enviado para os Estados Unidos para cumprir pena lá porque o crime foi também né contra os Estados Unidos bom ele ficou preso pagou lá o tempo que devia e acabou sendo repatriado e aí olha só um líder de gangue sendo colocado de novo no país então era todo esse isso criou né essa todo esse problema com mais um líder de gangue então eles agora estão disputando o poder do Haiti e transformaram o país num verdadeiro é num inferno né na terra só que isso existem mãos invisíveis por trás não é apenas o os caras que estão fazendo isso só né por si só etc o Haiti eu já falei pra vocês ele tem mãos de tudo quanto é lugar principalmente lá do estado profundo americano os objetivos do que está ocorrendo agora nós vamos saber muitos deles depois quando a coisa entre aspas tiver uma solução aí nós vamos ver é entender quem foram aí os provocadores do caos instalado forçando o líder a renunciar então veja o líder vai renunciar né enquanto as gangues correm solta por um país mergulhado no caos está na própria CNN primeiro ministro do Haiti Ariel Henry disse que renunciará após semanas de caos crescente no país caribenho onde gangues atacam estruturas governamentais e a ordem social está à beira do colapso Henry disse num discurso em vídeo na noite segunda-feira que o seu governo deixará o poder após o estabelecimento de um conselho de transição acrescentando o Haiti precisa de paz o Haiti precisa de estabilidade o meu governo sairá imediatamente após a posse do conselho seremos um governo provisório até que nomeie um primeiro ministro e um novo gabinete disse ele então essa foi aí uma das exigências dos grupos principalmente do barbecue né que tem ali sob seu comando muitas pessoas né muitos canibais então pensa no que estão fazendo né com o país olha o terror de se viver num local desse né gente você imagine que segurança né que essas pessoas tem não tem né na verdade quais os sonhos dessas pessoas tudo sendo acabado né já é um país muito difícil e pessoas como o barbecue entre tantos outros né tacando terror ali no país mas não são só esses esses a gente sabe são estampados como os criminosos né os revoltosos né até mesmo chamados terroristas e tal mas e aqueles que estão atrás de mesas injetando seus bilhões não só em Haiti nessas tipos de revoltas coisas mas pelo mundo inteiro né pouco se fala sobre essas pessoas alguns desses ainda alguns desses são conhecidos como filantropos né então essa é a grande realidade que eu tenho que passar pra vocês então o Haiti não é à toa que tá nessa forma bom o né o presidente de El Salvador o Bukele ele está oferecendo ajuda né ele disse podemos resolver a situação do Haiti só que aquele seguinte o Bukele ele pegou El Salvador que era um dos países mais criminosos do mundo mais sem segurança do mundo um terror né turista não queria ir lá nem a pau por causa da segurança falta de segurança ele transformou no mini Estados Unidos entendo o que eu quero dizer com isso né não Estados Unidos atual mas o que era né porque os Estados Unidos atual tá sendo destruído aquilo que era aquele sonho que era vendido antigamente né é segurança trabalho né criminalidade ó sem piedade o sistema funcionando sistema de justiça mas como ele fez isso com linha dura mão de ferro né mão de ferro olhando para os direitos dos manos não direitos humanos direitos humanos é uma coisa mas os direitos dos manos e deixando de lado né cagando pra isso mão de ferro colocou os presídios federais muita força ali reforçou criou mais começou a prender tudo prender líderes de gangue gangues inteiras sem massagem foi um negócio assim o que aconteceu com o país de uns países que mais matavam pessoas dentro da percentagem hoje é um dos países mais seguros do mundo olha só que transformação porque teve coragem por quê porque a primeira coisa que começam a fazer olha a democracia do El Salvador mas não é bem assim olha a criminalidade caiu ele tá com aprovação de 95% né a economia tá subindo as coisas tão indo muito bem mas a democracia está abalada porque o que nos vendem é o seguinte né a democracia a China é a vilã né a Rússia é a vilã o exemplo é a democracia americana que tem que ser colocada no mundo sabe qual é né é aquele velho negócio é o sujo falando do mal lavado por quê porque olha como que hoje estão essas democracias do mundo pessoas que não tem público não tem povo estão no poder Joe Biden Brasil Lula e tantos outros lugares é você olha você fala assim mas como é como né então é aquele velho negócio é o sujo falando do mal lavado e aí os jornalistas né jornalistas entre aspas brasileiros são os primeiros a criticar El Salvador não veja a democracia ela não existe pergunta pro povo o que eles estão achando do Bukele o presidente que resolveu o grave problema da criminalidade em El Salvador colocou-se à disposição pra resolver a terrível crise no Haiti um país controlado por gangues brutalmente violentas tudo o que pediu foi uma resolução da ONU e a cobertura dos custos olha aí né mas você acha que a ONU vai fazer gente você acha olha se a ONU fizer isso e deixar o Bukele agir eu sou o primeiro a fazer um vídeo aplaudindo a ONU falando não a ONU realmente funciona ó realmente dessa vez funcionou que negócio é o contrário eu garanto que se ele fizer a ONU vai condenar ele vai sofrer sanção os caras vão atrás de El Salvador capaz dele virar fumaça é o que eu acredito né bom é eu quero mostrar aqui pra vocês aqui mais uma né o barbecue né inclusive ele tem um colar aqui engraçado bom aqui é testemunho no Haiti né por que estão virando canibais olha lá no Haiti não se carne não há nem mesmo cachorros ou gatos que tipo de carne eles comem né estão muitos comendo carne humana é e aqui tem dois rapazes que conversam aqui tem um vídeo né e o cara fala algo sobre isso né do Haiti que estão muitos virando realmente canibais né só pra você ter ideia qual é a essência dos mar né tudo tem um começo Haiti em 1998 por exemplo sendo visitado pela pomposa né da cabecinha assim né Hillary Clinton essa mulher no mundo olha pra mim é uma das mais perigosas que existem né e fala de boca cheia de né fala de democracia né o Trump ameaça para o mundo olha o que eles fazem no mundo há tanto tempo então Hillary Clinton e com ela estava próprio George Soros no Haiti em 98 né tanta coisa aconteceu após esse período e eu peço a você que pesquise assim coloque assim teorias de conspiração sobre terremoto do Haiti pesquisa isso pesquisa para que você veja outras outras coisas só teorias né são só teorias olha lá George Soros estava ali bem mais novo tal né e visitando o Haiti para mim essa imagem traduz onde esses caras tocam eles são humidas ao contrário onde eles tocam não vira ouro mas vira merda é isso que eu tenho para dizer desculpe o palavreado mas é o que eu tenho para dizer para vocês né então é o que eu falo é à toa o que está acontecendo no Haiti nos dias atuais não tudo tem um começo tem uma semente plantada né tem influências e etc então vamos aguardar o que vai acontecer depois quando um governo for instalado né a coisa for resolvida mais ou menos né vamos ver para que lado vai o Haiti né quem vai apoiar o que vai acontecer o líder apoiado por quem e etc e aí a gente vai conseguir entender mais ou menos quem vai tirar tira entre aspas proveito depois de tudo isso ter acontecido tá certo que Deus tem misericórdia das pessoas do Haiti que ali né que olha quem nasce ali infelizmente está vivendo um inferno perpétuo porque parece que não tem solução mas tem se tiver a verdadeira vontade de resolver é como é o salvador vai ser resolvido mas aí eu pergunto é de interesse que se resolva fica a questão como eu prometi no início do vídeo veja agora o recado que eu tenho para você é muito importante agora eu vou te contar como eu fiz para conquistar essa liberdade que eu tenho hoje de ganhar muito bem enquanto viaja o mundo mesmo com o meu canal desmonetizado hoje a internet me proporcionou ser o meu próprio chefe e trabalhar em qualquer lugar do mundo e eu quero que assim como eu você não dependa do sistema ou de qualquer um para ter sucesso na vida hoje com somente duas horas por dia eu consigo uma excelente renda através da internet que me permite fazer o que eu quero e ainda viajar o mundo sem preocupações e para que você tenha acesso a mesma oportunidade que eu meu amigo Thiago preparou um treinamento gratuito ele vai estar aqui no primeiro link na descrição se você quer que realmente esse ano seja novo em sua vida essa é a sua chance bom meus amigos a oportunidade está aí eu sempre falo para vocês é a oportunidade que eu agarrei transformou minha vida de policial militar para hoje estar viajando o mundo vocês me perguntam Renato onde você está hoje gente nós estamos rodando esse mundão então a oportunidade está aí quer resultados diferentes faça diferente primeiro link na descrição Deus abençoe um grande abraço e até a próxima a próxima